Aí do outro lado tem, qual é a ideologia que você tem? O que você quer para esse país? O que você quer para o mundo, né? Esses caras ganham um absurdo! É um milhão para um, 800 mil, porque parece que a ideologia deles é só dinheiro. Não é a ideologia de fazer um jogador na base, não é a ideologia, por exemplo, de você transformar um clube em um clube liberador. A ideologia é estar ali, ó. E aí vem essa conversa mole dos treinadores, que eu acho que eu sou um dos únicos caras, não sou eu não, Veloso, professor Vitor, Marcos Vinícius, João Paulo. A gente sempre prega que os treinadores têm que continuar. Pô, eu vou falar uma ideologia quando eu era lá no Mário Bianchi, que os professores eram os mesmos, eram os mesmos das matérias que eu tinha. Aquilo lá era a ideologia de você tentar ser alguém na vida, você cantava em nacional, cantava em bandeira, você sabia quem que é a merendeira, muitas vezes você quer ir para a escola só por causa da merenda, hoje não, os caras roubam a merenda, a mentira minha. Você vê aí os governadores, só do Rio 4, você vê três ex-presidentes, que ideologia que é que vocês veem aí, eu nem tinha isso na cabeça, eu nem sabia que a música era do Cazuza, né. Aí essa ideologia é minha, eu vou fazer o que eu creio para que meus filhos possam viver bem, e que aí eu posso até discordar de muitas pessoas, mas se o caráter dela, se ela for honesta, está tudo certo. Mas ela pode ter algumas coisas importantes, mas o caráter é duvidoso, eu não fico perto. Não gosto, né, não faço isso. E aí a gente defende um Fernando Diniz, que tem uma ideologia que o jogo dele é maravilhoso, mas não ganhou nada, não ganhou porra nenhuma. Ganhou nada, ganhou nada. 27 jogos, 5 vitórias. Caiu com o Oeste, quase caiu com o Oeste. Aí é o São Paulo, qual é a ideologia de São Paulo? Tere Santana, Munici, né, Seu Gino, Seu Gino, Seu Gino, Pedro Rocha, aí vem ele, agora paga pau. E o Raí, que todo mundo tem, vocês todos aqui, diria-se de passagem, a maioria das pessoas tem, nossa, como ele é bonito, nossa, como que ele é gato. Mas não entende nada de futebol, não entende logística, não sabe contratar o lateral direito. Mas como é que o Rodrigo Caio pode ser o grande jogador hoje no Flamengo e era crucificado? Como é que o Marco do Grêmio pode ser um grande jogador de campeão e é crucificado? Como é que o Cortes pode ser um baita do lateral hoje no Grêmio e foi crucificado? E olha os outros do São Paulo. Casimiro. Casimiro, que o São Paulino matou ele. Qual é a ideologia de São Paulo? A ideologia, qual que é? A ideologia do leco de entrar como presidente, porque no terceiro mandato do senhor jogador, ele deu uma canetada. Porque aqui nesse país a gente não tem ideologia. A gente só dá canetada. Aí você vai lá, o cara mata um monte de gente dentro do carro, passa o sinal vermelho, não acontece nada. Será que a gente não precisa mudar? E aí no futebol, os treinadores estão pagando pau. Olha, eu paguei 30 mil, Veloso. Boa noite para você, Veloso. Boa noite, Veloso. Eu paguei 30 mil porque eu fiz o curso A. O que é isso, velho? O que é A? Pro. A, pro. Aí o A, pro C. Aí o... Não pode falar do sumo de ovário. Fui em casa ontem, eu fui em estiva germe lá, fazer um evento com as crianças. Aquilo que é ideologia da prefeita. Cláudia, foi lá, Olimpíada das Crianças, futebol, 14 times da comunidade, gente de Aguaí, o povo todo, com a bandeira do Brasil, com a bandeira de estiva germe. Legal. Legal. Aí, o que eu vejo hoje? O Fernando Início querendo achar que é o Tere Santana. O que eu vejo hoje? O Abel aceita o Cruzeiro, que o Filipão não aceitou. Aí o Cruzeiro pagou acho que 800 mil para o Fortaleza. Aí o Rogério Cine bota o Fortaleza. Aí nós aqui que damos um cacete de vez em quando dos caras. Aí o que acontece? Ah, cê erra, cê erra. Então aqui, meu irmão, a ideologia nossa aqui é falar aquilo que a gente pensa. E ninguém precisa ter o mesmo pensamento que o meu. O Vitor, o Marcos, o João, o Veloso, você que está em casa. Se você quiser mudar de canal, vai lá, pô, vai para a Pop, vai para a SQM, que lá as coisas ficam de um jeitinho, né, que tudo é bom. É tudo papai e mamãe. Aqui não, aqui dentro do quarto vale tudo. Sobe no teatro, pega, é, aí, sobe no teatro, bota aquele serra lá para fazer isso. Porque pega o mulher e joga para cá, joga para lá. É, é, que é isso aí, velho. Porque aqui nós, cada um, que perda que está aí que é o monstro, Marinho de Ruiz, Napoleão, aqui é assim, Celso, nós somos assim aqui. E o Sr. Paulo deixa nós aqui, trabalhar firme e forte com o deles. Então, ideologia é a casa do chapéu. Vocês não têm nenhum. Nem treinador, vocês não têm moral. E outra coisa, para terminar, apesar que são duas horas do programa, o que o Fluminense fez agora aí, deixando o Ganso no elenco, mostra que todos não têm ideologia para nada. Nem para ser bom caráter. Nem para ser homem. Nem para ter vergonha na cara. Isso que eu penso, Veloso. É.